Olá pessoal seja bem-vindo no canal do Edson Mello Oficial pessoal vou mostrar para vocês aí em casa a nota de 5 mil cruzeiros que pode chegar a valer 100 reais ou até mais na mão dos colecionadores beleza essa nota que eu paguei 80 reais pessoal vou mostrar aí para vocês o comprovante ok que essa que eu paguei 80 reais na nota de 5 mil cruzeiros comprei no dia 22 do 9 de 2019 então ela hoje deve estar valendo aí uns 100 reais beleza então se você tem esta nota de 5 mil cruzeiros aí na sua casa pessoal não jogue fora não passe para frente por qualquer valor beleza ela pode chegar aí 100 reais ou até mais na mão dos colecionadores nota de 5 mil cruzeiro então veja aí se você não tem ela jogada aí na sua gaveta aí ok veja aí com seus pais seus avós talvez ele tem esta nota e pensa que não vale nada pessoal para quem coleciona ela vale sim um bom dinheiro beleza então veja aí se você não tem ela jogada aí na sua gaveta beleza pessoal se você gostou aí ok do vídeo não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações para você que não é inscrito no canal já pode se inscrever agora ative o sininho para você receber todas as notificações beleza pessoal fui e até o próximo vídeo